Você não é ninguém, e ninguém se importa com você. Preciso dizer mais alguma coisa ou já deu pra entender essa lição? Afinal, sério mesmo que você se ache especial em um mundo que possui 7 bilhões de pessoas? Sério mesmo que você se ache especial em um universo com milhares de galáxias? Qual é? Seu ego deve ser muito inflado pra pensar dessa forma. Mas eu entendo. Como não pensar que você é diferente, não é mesmo? Isso porque você é. Tenha noção disso. Você é único. No entanto, jamais deve cometer o erro de achar que é dono do mundo. Jamais deve cometer o erro de se cegar em uma grandeza abstrata, se achando mais do que realmente é. Porque da mesma forma que você é único, dependendo da referência como o universo ou o próprio planeta Terra, você também é praticamente um ninguém. A mesma coisa acontece em relação às pessoas que estão à sua volta. Claro que seus pais ou talvez um ou dois amigos te considerem, se importem com você. Mas na verdade, a única pessoa que irá se importar 100%, levando tudo o que você pensa em consideração e te ajudando pra valer, é apenas você. Você é a única pessoa que estará sempre ao seu lado, desde o seu nascimento até a sua morte. A única. Tenha isso em mente e não seja motivo bastante pra cair na ilusão de que outras pessoas se importam realmente com você. Porque a maioria não está nem aí, e não fará nada demais pra te ajudar ou fazer com que seu plano dê certo, a não ser que seja algo que dê vantagens a ela também. Então se coloque no seu lugar, saiba exatamente quem é você, para não diminuir seu potencial ou exagerar demais. E abaixe a bola, porque ficar achando que tu é o bonzão só te faz ser o mais fracassado. E o mais importante, pare de ficar ainda atrás da aprovação dos outros, desejando atenção e elogios. Porque a maior parte do que vem dos outros, não significa nada, e nem será algo útil pra você. São apenas ilusões, são apenas caprichos, que não te ajudarão em absolutamente nada. Como eu comentei, talvez haja duas, três pessoas na sua vida que realmente se importam, que realmente possuem significado pra você. No entanto, talvez você nem tenha essas pessoas na sua vida ainda. Enfim, só coloque na sua mente que quando se trata da maioria, ninguém vai se importar sobre sua situação, e aquele famoso como você está, bom, geralmente só perguntam por hábito, porque não estão interessados em saber realmente.